Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. Há um projeto de lei que eu gostaria de comentar sobre, que está em análise. Seria um projeto que acaba com a cadeia especial para quem teve ensino superior. Ele está sendo analisado e em breve veremos ele por aí. O que eu tenho a dizer sobre isso é que é um projeto de lei ótimo. É um projeto de lei que deveria sempre valer. Porque uma pessoa, digamos que não tem faculdade, vai para uma cadeia normal, e uma que tem faculdade, roubou milhões, vai para uma série especial, ficar afastado dos presos comuns, daquela coisa dura e complicada que é uma cadeia normal dos outros presos. O Sistado sempre falou visando a igualdade, mas não vemos muito bem essa igualdade. A gente pode até ver mesmo um exemplo, quando a família da vítima acaba ficando sem indenização, sem nada, mas só que a família do bandido ou o próprio bandido é beneficiado pelo Estado. Não importa se Zezinho tem bacharel de tal, 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 ou se o Guinho não completou o ensino médio. Os dois erraram? Os dois vão para a mesma cadeia, comer da mesma merenda, ter, digamos que, tudo por igual. Nós vemos o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, roubou tanto, e só vai ficar 13 anos, 13, 12 anos na cadeia. Isso é um absurdo. Isso é um total absurdo. Pessoas que foram pegadas no mensalão não vão ficar nem 5 anos na cadeia, já vão ser soltos, ou genuíno. Prisão domiciliar, se não me engano. Isso é um absurdo. Pessoas que roubam milhões, que tiram da saúde, da boca dos pobres, da nossa educação, da nossa segurança, ter uma cadeia especial, que fez superior, etc, porque foi um juiz ou que foi um político. Isso está errado. Essa gente tem que ficar na mesma cadeia dos normais, do comum, tem que sofrer mesmo, para aprender. Todo sofrimento na cadeia tem algo para ser tirado como aprendizado por esses delinquentes. Vemos como o venerável Fulton Chin fala em um dos seus programas, como hoje em dia o senso de justiça está totalmente deturpado, deturpado. A vítima que sai no prejuízo. A vítima somos nós. Aqueles lá, engravatados, etc, que recebem milhões, que roubam milhões. Eles ficam presos nem dois anos em uma cadeia especial. Em uma cadeia onde eles têm todo o luxo. Isso é justo? Não. E eu dou muito parabéns a essa lei. Comemoro e espere que seja aprovada. Eu sei que muitos ali dentro, que estão com o rabo preso com o crime, vai ficar com medo, vai querer que ela não seja aceita. Vai querer, digamos que, livrar os seus capangas. Os seus capangas que estão em celas especiais, como o Lula. Não importa seu diploma, o que você já fez na vida, se você já foi uma pessoa importante, etc. Se você errou, você tem que pagar por igual. Isso não vai nos princípios cristãos. Você ter que amaciar, amaciar, deixar a paz igual. Aquele que erra, aquele que, digamos que é um criminoso. E só porque ele tem um diploma, um dinheiro a mais, etc. Nós já estamos cansados de pagar o pato, de ver milhões indo para a manutenção dessas celas especiais. Com o fim delas, com certeza os gastos serão menores. E veremos muito desses malufes e lulas da vida, pagando suas penas, como devem pagar, sofrendo. Assim que o inferno vem por igual àqueles que não se arrependem, também a cadeia deve vir para aqueles que roubam, matam, etc. Querem justiça, faça ela plena. E aí veremos também muito desses comunistas, socialistas, etc. e a cadeia. Rezemos pelo nosso Senado e pelas nossas autoridades, que cada vez mais procurem fazer leis justas. Salve Maria a todos. Salve Maria a todos.